Essa é a vida 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 André Produções Filma e cabeção Cadê você? E ninguém viu Desapareceu Do nada subiu Tá por aí Tentando esquecer O cara safado Que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre Se ele não te mereceu? Insiste em ficar Em cima desse muro Espera a mudança Sem que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre do presente Por causa do seu passado Do que adianta chorar Pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro Amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azaral, os boy, beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azaral, os boy, beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Derruba Pra todas as louquinhas Que são que o Zé da Caraca, né, já? Ha, ha, ha Uh Bora, Juninho Juninho, vem mal, rapaz Viva! Quem atira muito perde o alvo principal Você que me perdeu e agora tá passando mal Eu te valorizei, eu fiz de tudo pra dar certo Mas você se achava Coca-Cola no deserto Que agora tá humilde Querendo meu perdão O mundo é uma roda gigante Implanta maldade, colhe solidão E agora você vem se rastejando Implorando meu perdão Só que não, só que não Virou, ex-ferdeu a vez Virou, ex-ferdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou, ex-ferdeu a vez Virou, ex-ferdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou, ex-ferdeu a vez Virou, ex-ferdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou, ex-ferdeu a vez Virou, ex-ferdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Cuida na fuga Você é Michelle Andrade no verão total Quem atira muito perde o alvo principal Você que me perdeu e agora tá passando mal Eu te valorizei, eu fiz de tudo pra dar certo Mas não se sachava e taipava no deserto E agora tá humilde Querendo o meu perdão O mundo é uma onda gigante Quem planta maldade, cala e solidão E agora você vem se rastejando Explorando o meu perdão Só que não, só que não Virou, ex-ferdeu a vez Virou, ex-ferdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou, ex-ferdeu a vez Virou, ex-ferdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou, ex-ferdeu a vez Virou, ex-ferdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou, ex-ferdeu a vez Virou, ex-ferdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Bora, lopinho! Seu índio, menino! Nova Quilombo FM Quem atira muito pede o alvo principal Você que me perdeu e agora tá passando mal Eu te valorizei, eu fiz de tudo pra dar certo Mas você se achava Coca-Cola no deserto E agora tá humilde Querendo o meu perdão O mundo é uma onda gigante Que planta maldade, cala e solidão E agora você vem se rastejando E florando o meu perdão Só que não Só que não Virou, ex-ferdeu a vez Virou, ex-ferdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou, ex-ferdeu a vez Virou, ex-ferdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou, ex-ferdeu a vez Virou, ex-ferdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou, ex-ferdeu a vez Virou, ex-ferdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Derruba Eu tô no verão total Alô, meu prefeito, pé, olá, desanchei de graça Sim, vai Um beijo pra você Me dediquei, me entreguei como nunca E o que ganhei foi um belo pé na bunda Bebi, sofri, chorei Doeu, mas superei Eu superei Eu superei Se fosse pra dar certo, tinha dado Lugar de ex é preso no passado Enquanto eu bebo o mundo tá girando, girando E vou falar em ex Olha quem tá me ligando Atendo ou não atendo Olha só quem tá sofrendo Viu aí quem ficou mal Chora na caixa postal Atendo ou não atendo Olha só quem tá sofrendo Viu aí quem ficou mal Chora na caixa postal Alô, meu prefeito, eu tô aqui Alô pra galera da Rádio Litoral FM Eu tô aqui, tô com você Michelle Andrade Sim, vai Me dediquei, me entreguei como nunca E o que ganhei foi um belo pé na bunda Bebi, sofri, chorei Doeu, mas superei Eu superei Eu superei Se fosse pra dar certo, tinha dado Lugar de ex é preso no passado Enquanto eu bebo o mundo tá girando, girando E vou falar em ex Olha quem tá me ligando Atendo ou não atendo Olha só quem tá sofrendo Viu aí quem ficou mal Chora na caixa postal Atendo ou não atendo Olha só quem tá sofrendo Viu aí quem ficou mal Chora na caixa postal Atendo ou não atendo Olha só quem tá sofrendo Viu aí quem ficou mal Chora na caixa postal Derruba! André Produções Sou Inga Juni Atendo ou não atendo Vou pensar no seu caso, viu? É hora de dar um tchauzinho nesse contatinho aí Sucesso do meu parceiro GT Nunca quis cuidar de mim Coraçãozinho de semente Arrependeu, voltou lá atrás Não quero mais, só lamento Um desenho da infância Aumentou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri Ou ensinar o que aprendi Oh, joga a mãozinha pra cima Cancela o que te faz mal Balança pro lado, pro outro E nessa bagada foi bom final É hora de dar tchau É hora de dar tchau Se você tá namorando e já chegou o carnaval É hora de dar tchau É hora de dar tchau Já passou da meia-noite, ela ainda tá com o personal É hora de dar tchau É hora de dar tchau Visualizou, não respondeu, não deu um pico de moral É hora de dar tchau É hora de dar tchau Na boate e essa manta No RG é juvenal É hora de dar tchau 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 Vai! Não deu um pico de moral Dá tchau, rapaz Que é isso? Nunca quis cuidar de mim Coraçãozinho de semente Se arrependeu, voltou lá atrás Não quero mais, eu só lamento No desenho da idócia Resgatou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri Foi sinal que aprendi Ou joga a mãozinha pra cima Cancela o que te faz mal Balança pra um lado e pro outro E nessa bagagem foi bom final É hora de dar tchau É hora de dar tchau Mas se você tá namorando e já chegou o carnaval É hora de dar tchau É hora de dar tchau Já passou da meia-noite, ela ainda tá com o personal É hora de dar tchau É hora de dar tchau Visualizou, não respondeu Não deu um pico de moral É hora de dar tchau É hora de dar tchau Na boate, essa manta do RG é jubital É hora de dar tchau 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 Meu prefeito Pelages É hora de dar tchau É hora de dar tchau É hora de dar tchau Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem passar vergonha Que a sua presença me deu onda, o seu sorriso, mozão Me dá onda, você cisando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota, eu gosto de você, fazer o quê? O pai te ama, que vontade de te ter, garota, eu gosto de você, fazer o quê? O pai te ama, o pai te ama, mozão, o pai te ama, o pai te ama, é O pai te ama, o pai te ama, mozão, o pai te ama, papai te ama Eu ando nesse verão total em São José, derruba Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem passar vergonha Que a sua presença me deu onda, o seu sorriso, me dá onda Você cisando, mozão, me deu onda, que vontade de te ter, garota Eu gosto de você, fazer o quê? O pai te ama, que vontade de te ter, garota Eu gosto de você, fazer o quê? O pai te ama, o pai te ama, mozão, o pai te ama, é O pai te ama, mozão, papai te ama O pai te ama, mozão, o pai te ama, papai te ama André Produções, alô meu prefeito, querido pé, o cheiro de mar Cuidado, fuga Se é Michel Andrade aqui no verão total em São José, da Coroa, grande Massa demais É bom, é bom É bom, é bom Uma taça de chandão Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de chandão Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, bom, bom Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete Que naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louca Arrepiando toda Tô querendo te pegar gostoso Fazer você pirar Daquele jeito Bom, 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 bom Uma taça de chandão Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de chandão Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, 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 bom Eu tô cheia de maldade Primeiro eu vou provocar Depois vou te devorar Pra te deixar com vontade Eu quero te provocar Mais ó Verão total Verão total André Produção Uma taça de chandão Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de chandão Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, bom, bom Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete E naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louca Arrepiando toda Eu tô querendo te pegar gostoso Fazer você pirar Daquele jeito Bom, 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 bom Uma taça de chandão Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de chandão Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, 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 bom Eu tô cheia de maldade Primeiro eu vou provocar Depois vou te devorar Pra te deixar com vontade Eu quero te provocar Mas ó Alô pra galera da rádio Litoral FM Alô Max Alô Vitorô Luquinhos, Luquinhos Ha, ha, ha Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não E agora vai sobrar então Ha, ha, ha Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não sinta pena Não, não Que agora vai sobrar então Vai sobrar o que então? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Que dirá guarda rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou E se na força eu fui caseiro Quando passa eu sou terror Tô na vida de solteira Preparada pro calor Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Que agora vai sobrar então O que, o que, o que Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Eu nunca quis seu coração Ha, ha, ha Amor demais só dá problema Não, não Mas você pode ser então Adivinha o que vai? Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Já passou, tá resolvido Segue em frente e desapega Mas se eu rebolar Duvido que você não desapega Te esquecer não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema Que eu tenho que atender Segundo eu encontro o vizinho de cima Na terça eu encontro o vizinho do lado Quarta é o dia daquele menino Que mora na esquina da rua de baixo Quinta eu começo já de manhã cedo Porque tem mais dois Não dá pra negar Viz de semana Tá tudo embolado É tanto esquema Nem dá pra contar Você partiu meu coração Ai, meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não Mas você pode ser então O que? Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Mas meu amor Não sinta pena Não sinta pena Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Só um pedacinho Agora só cuidado pra não morrer do coração Porque eu vou maltratar Essa aqui é linda demais, gente Canta aí Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do meu lado Eu me sinto também Mas sempre me ganha Na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo? Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo? Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Isso aqui é pra morrer de amor Pra dançar bem agarradinho Vambora! André Produção Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do meu lado Eu me sinto também Mas sempre me ganha Na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo? Por que te amo? Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo? Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo? Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo? Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Pra dançar com a ladinha Põe a mão no coração assim, ó Faz assim Vem a ladinha Essa aqui é pra você virar a dose de uma vez Alô, meu parceiro André Produções O cara que só bebe Coca-Cola Nunca vi isso, né? Se morre Contando São 126 cabides Que não guarda a roupa Um grande espaço Seus Deixados E o que faço? Estou eu bem no meu canto Um futuro levado Meu Roubado Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique não E se vá Tô eu negociando com a solidão Só me cobre esses juros No final da outra estação E se vá E eu nem quis te ver de mal afrontar Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria E eu nem quis te ver de mal afrontar E eu nem quis te ver de mal afrontar Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria E eu nem quis te ver de mal afrontar Nós dois ou mais existe Só ficaram 126 cabides Derruba Cuida na fuga, menino Tô eu negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique não Que ela não fique não E se vá Tô eu negociando com a solidão Só me cobre esses juros No final da outra estação E se vá E eu nem quis te ver de mal afrontar Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria E eu nem quis te ver de mal afrontar E eu nem quis te ver de mal afrontar Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria Suas roupas e minha alegria E eu nem quis te ver de mal afrontar Nós dois ou mais existe Só ficaram 126 cabides Só ficaram 126 cabides Só ficaram 126 cabides Só ficaram 126 cabides Eu não tô nada bem Eu vi meu ex fechando outra dentro do carro Não sei porque brigou com saudade Jorando carente Implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais Me enganei de novo Quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei um corre por você Mais uma vez O meu coração deu PT E a culpa é sua Se eu tô aqui jogada no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor esse que eu sentia Ontem eu era o amor da sua vida E agora eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pega meu violão Pega meu violão Um copo Uma cerveja Um isque e um cigarro Pega aí Eu não tô nada bem Eu vi meu ex fechando outra dentro do carro Não sei porque me ligou com saudade Jorando carente Implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais Me enganei de novo Quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei um corre grande por você Mais uma vez O meu coração deu PT E a culpa é sua Se eu tô aqui jogada no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor esse que eu sentia Ontem eu era o amor da sua vida E agora eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pararara Parararara Parararara Pararararara Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo, cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel, é o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu, e agora me tirou o chão E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção, um a zero pra minha intuição Não sei se dá na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Eu sei se dá na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui os cinquenta reais E por acaso esse motel, é o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu, e agora me tirou o chão E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção, um a zero pra minha intuição Não sei se dá na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Tome aqui os cinquenta reais Eu sei se dá na cara dela ou bato em você Se beber hoje fosse a minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que vou sair sozinha E o banco do carona hoje tá tão vazio Até fazer saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Eu respeitei a sua decisão Quando a gente teve dor Meu coração não aguentou, juro Mas foi só te ver Caiu a ficha de quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Pareu de novo na estaca zero Caiu a ficha de quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Pareu de novo na estaca zero André Produções Se beber hoje fosse a minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que vou sair sozinha E o banco do carona hoje tá tão vazio Até bateu saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, juro Mas foi só te ver Caiu a ficha de quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Pareu de novo na estaca zero Caiu a ficha de quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Pareu de novo na estaca zero Caiu a ficha de quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Pareu de novo na estaca zero Parei, pensei e não me segurei Parei de novo na estaca zero Parei, pensei e não me segurei É, você não se importa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar essa maré Que tá batendo aqui, tá machucando sim Mas vai passar, pode esperar Reza aí, pra eu não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí, pra eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de todo Reza aí, porque se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza aí Verão total, São José da Coroa Grande E eu tô aqui com vocês, Michele Andrade com essa galera É, você não se importa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar essa maré Que tá batendo aqui, tá machucando sim Mas vai passar, pode esperar Reza aí, pra eu não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí, pra eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de todo Reza aí, porque se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza aí, pra eu não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí, pra eu não te esquecer Pro meu coração não mudar de todo Reza aí, porque se eu resolver tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza aí Eu duvido essa galera, lição de usar da Coroa Grande Não toma uma comigo agora Mas agora veja, diz que tá mudado Aposentou o copo, não quer mais saber de algo Dizem que parou, que nunca mais beberia Juro pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp tá chamando Barras, festas e baladas Pra curar desilusão Que por uma boa causa Toda jura feita será persuada Quando a saudade maltratar Vai lembrar da boca que era sua Eu duvido você, não tomam Quando vira o rádio, botão Ou no bar da esquina da sua rua Duvido você, não tomam Quando a saudade, maltratar Vai lembrar da boca que era sua Eu duvido você, não tomam Quando vira o rádio, botão Ou no bar da esquina da sua rua Eu duvido você, não tomam Duvido você, não tomam Mas agora veja, diz que tá mudado Aposentou o copo, não quer mais saber de algo Disse que parou, que nunca mais beberia Juro pela vida, pela mãe, pela avó Pela tia Mas é muita tentação Que tentação O WhatsApp tá chamando Barras, festas e baladas Pra curar desilusão Que por uma boa causa Toda jura feita será persuada Quando a saudade maltratar Vai lembrar da boca que era sua Duvido você, não tomam Quando vira o rádio, botão Ou no bar da esquina da sua rua Duvido você, não tomam Quando uma saudade maltratava Livrar da boca que era sua Duvido você, não tomam Quando vira o rádio um botão Ou no bordo da esquina da sua rua Duvido você, não tomam Quando uma saudade maltratava Livrar da boca que era sua Duvido você, não tomam Quando vira o rádio um botão Ou no bordo da esquina da sua rua Duvido você não tomar uma Duvido você não tomar uma Duvido você não tomar uma Essa galera de São José toma uma mesmo Duvido você não tomar uma Nunca mais eu duvido de vocês Duvido você Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Boto os CDs nos rezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Um beijão pra essa galera massa da Nova Quilombo FM que tá aqui na festa Alô Lopinho Um beijo Cadê poderosinho, rapaz? Segura, menino Aqui estou no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas você não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso, o teu beijo E as lembranças da gente E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Aumentar o som Boto os CDs nos rezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Alô, meu secretário estourado Pedro Costa Um beijo E aí, meu diretor E aí, Paulinho Max Vim lá Verão total São José da Coroa Grande Tá pegando fogo Vem assim, vem assim, ó Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas você não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso, o teu beijo E as lembranças da gente fazendo amor E essa galera vai soltar a voz e cantar comigo assim Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Boto os CDs nos rezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Boto os CDs nos rezo pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Eu tô mandando um táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo táxi te buscar Naquele mesmo bar Esse amor bater de frente Não sai mais da minha mente Como faz pra segurar Já tô louca pra beijar Aumentar o som Fica um pouco mais, fica um pouco mais Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar Fica um pouco mais, fica um pouco mais Pra dançar tem cardinho E a areia branca vira nossa cama No descompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem, em fevereiro você vai Mas se quiser pode ficar uma vida inteira Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Sem querer, querendo eu te liguei Disco ou sozinho Meu celular tá com problema no display E uma hora dessa por sinal desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto Pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Bom demais essa senhora, vem agarradinho Vão contar! Sem querer, querendo eu te liguei Descou sozinho Meu celular tá com problema no display E uma hora dessas, pô, se não desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso